Que isso, 27, é documentário. Documentário sobre como são os enquadros de moto em São Paulo. Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na Next Race, um abraço. Sitcom, sitcom. Um bom vídeo pra você. E um abraço! Esses são os melhores, vambora. Pra mim que ele manda essa. Toma. Botou que está no bairro Conceição e Osasco. Ô, Osasco! Um salve pra Osasco, terra de João Pedro Perani, nosso grande capitão do time da Casa da TV aí, ó. O Mágico de Oz, conhecido como Mágico de Oz, João Pedro Perani. Caralho, ô Gabrielzinho da Rapsol. Tu também, porra, dá uma sossegada na moto, ô Gabrielzinho. Ih, já era. Escutou de longe, já era, hein? Opa! Eita porra, que armão da porra é essa, mano? Uma metralhadora. Nossa, rapaz, eu morreu. É, caralho, agora os... Os... Galera de São... É em São Paulo isso aí? É, Osasco, né? Pô, a galera tá andando com um armamento mais... Né? Mais calibrado, né? É porque, tipo assim, aqui no Rio os policiais andam de fuzilo, né? Fuzilaço, de fuzilho. Tem uma foto, inclusive, icônica minha. Numa pizzaria do lado da minha casa com dois policiais. Eles estão com um fuzil do tamanho do soteudo, pô. Cada um com um fuzil. Do tamanho do soteudo. Fazendo assim a mão, né, policial? Porra, mas... Porra, bizarro. Qualquer arma é maior que o soteudo, pô. Vou passar por um motorista, não é nada. Vou te encaixar essa foto. Sim, senhor. Pô, se ele responde Gabrielzinho da Repsol, é... Tem que ser valorizado. Qual que é o seu nome? Gabrielzinho da Repsol. Aí, ó, aí já é um... Aí já é um equipamento mais Rio de Janeiro, ó. Aí já é um equipamento mais RJ, né? E já tomou tiro, facada? E já tomou tiro, facada? É, mano, não tem nada, né? Não tá devendo nada, irmão. Não tem nada a ter ver, não, Gabrielzinho. Também encodro, hein? Graças a Deus, cara, nem andei com a moto direito, já. Também encodro. Nem o quê? Ele tá tentando ler também. Nem me pede. É isso que tá escrito ali? Nem me pede. Graças a Deus, cara, foi educado aí, padrão aí. Abordou a gente aí, tratou a gente bem. É o que é, né? Trabalhador, né? Caralho, passou roncando, né? Isso aí, rapaziada. É o cara do enquadro, mano. Não tem jeito, mano. Mas se fosse uma moto roubada, os caras recuperavam, né, mano? Aí foi tranquilo aí. Parabéns aos policiais aí. Como faz o que passa o vídeo frame a frame assim? É o maior e o menor aqui. É... Do lado do M no teclado aí. Ah, também não sabia desse atalho aí, não. Isso era uma moto com as mesmas características de um veículo que foi roubado por um gizante em Ceilândia, Brasília, no Distrito Federal. Eita. Coloca a mão a cabeça, coloca a mão a cabeça. Parece que atropelou a moleque, não tinha nada a ver com isso. Caralho, mano, é quase que depor, né? Dá um passo pra frente, dá um passo pra frente. Tem alguma coisa que te guia, mano? Não, mano. O indivíduo é revistado, mas nada ilícito é encontrado com ele. Foi gravado em 2009? Que isso, cara. Pô, vocês são muito exigentes, cara. Pô, tá um vídeo aí, um vídeo de abordagem. O policial chegando no cara, quase atropelou. Pô, o vídeo, porra, você traz esse tipo de... É reclamando o ano. Só mensagem negativa, cara. Oscar, uniforme... Oscar, né? O quê? Caralho, o vídeo rasparam o cabelo. Rasparam? É pra ficar passando por... Mas dá pra ver ali. É pra ficar passando por... Móti legal, não, pô. Essa placa ainda não é dela, não. Já aprendeu. Seguiu. Qual a placa de hoje? Tá dando... Tá dando legal, da Bahia. Alô, Bahia. Guilherme Beltrão, hein? Tá lá. Tá com fita, né, moleque? Ah, rapaz. Coralho, claro. Ficou malandro, hein? Era um L, então é isso? Correto. Um J, tá? Ficou trabalho... Ficou trabalho lindo, tá? Só pra... Porra, a gente... Era um J, os caras transformaram em O, mané, em Zero. Ficou muito bem feito. Ah, agora vai. Roubada, pô. Eu, eu, não, tá aqui. 0892. 0892. É isso mesmo. O Luiz é um artista. Um indivíduo menor de idade foi encaminhado pra... A delegacia da criança e do adolescente, a moto roubada e foi recuperada. Caralho, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Desce lá? É, ele é menor, né? Beleza. Parabéns, eu sou com boa moto. Ninja, hein? O motoca recém-habilitado, trafega em Curitiba e no Paraná. Alô, Curitiba, hein? Acho que o policial fechou o outro policial. Entendi. Caralho, é um lock do... Entendi, entendi. Aí, é o que eu... Meu Deus, Zuz. Peço que se for postar fogo pro rosto, o nome na fada e a placa da viatura, pois foi ameaçado de diversas formas. O policial disse que agora sabia onde eu morava quando verificou minha CNH. Ele também arrancou a câmera do capacete e jogou no chão. Pediu pra eu escolher a gravação. Consegui resgatar da lixeira. Ele disse que se tivesse derrubado ele, ele me daria um tiro no rosto e que só não me batia ali porque eu iria processar ele. Ele também dirigiu várias ofensas para mim e me aplicou uma multa. Ainda não constou na minha CNH, que é provisória, por ser recente. Mas pelo que foi dito na abordagem, foi por não manter a distância segura do veículo da frente. O fato ocorreu na Avenida Santa Bernadette, em Curitiba. Também acho importante dizer que a luva que eu estava usando sumiu durante a abordagem, o que eu nem questionei por medo e que minha CNH é provisória e eu possivelmente vou perder ela. Eu sou um motorista inexperiente. Eu sei que foi imprudência ter passado na frente de uma viatura policial. Não discordo disso. Também sei que ele estava com o sinal de luz ligado. Mas, infelizmente, ele não impede uma colisão no caso de uma fechada tão próxima. Ainda não decidi se devo ou não recorrer. Caralho, mano. O cara fez um livro ali também para explicar a parada. É, tem que correr, né? Olha lá, o outro lado do cantor já sai nem vai mais, né? Olha lá, o outro lado do cantor está na abertura da GSM, o indivíduo em uma moto que foge em alta velocidade pela contramão em uma via de mão única no Jardim Mirian. É Mirian ou Mirian? Em Americana, San Pablo. Que carro assim, hein? Vai parar, vai parar. Vai parar. Mirian? Vasco da Gama. Agora acordei que estava dormindo. Caralho, cara. Eu não toco esse espirro do casal no Vasco da Gama. Ele toco a contramão, mano. Novamente, ele tenta se evadir pela contramão. E agora? Olha só como é que ele vai. Aguinho do lado, né? Começa aí por Nova York, ali, ó. Ele vem com toda a sua graça. Foi pra enganar, foi pra enganar. Foi, voltou, fez o que foi, não foi. Caralho, mano. Note a quantidade de infrações cometidas nessa ocorrência. Caralho, o maluco tá colecionando, né? Colecionando momentos, colecionando momentos. Atravessando a faixa, pelo menos, né? Importante. Só que a faixa foi feita pra atravessar a pé, né, mano? Vai, mano. Vai, ele. Mano, ele... Ah, já pegaram ele de novo. Tá muito ruim de roda, pai. Caralho. Porra, caralho. O cara é totalmente... Porra, moto fraca, né? Eita, porra. Sinal vermelho, hein? Outro sinal vermelho, hein? Acho que ele vai tomar uns sete pontos na carteira. Sete? Sete de uma só, multa, né? Acho que ele não tá querendo encostar, não. Não sei se... Então, você tá equivocado. Sete pontos na cabeça e 21 na carteira. Caralho, pegou a... Pegou a avenida, mano. Daqui a pouco ele vai estar lá em São Fierro, mano. Na rodovia ele percebe que não vai conseguir fugir. Aqui ele já começa a chorar e a gritar, por favor. Caralho, tá fugindo. O que é que eu fiz? Só um milhão de infrações, Fácil. Não, não, não. Eu tenho família, cara. Eu tenho família. Fica tranquilo. Que brincadeira de GTA, meter o que eu fiz é foda, mano. Que isso, poesão? Tá maluco? Não conheço, senhor. Tá com a documentação aí? Documento? É. Me assustei e virei Valentino Rossi. Tipo assim, pô, não é possível. Me assustei e virei Valentino Rossi. Caralho, motocicleta, uma blitz à polícia militar. É afogado. Ele está com medo, pois a moto tem alguns acessórios e o seu capacete está com viseira fuminha. Fudeu. Hã? Doe, meu chapa. Opa. Senhores, boa noite. Boa noite. Senhores, boa noite. Senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porra, mano. Esse senhores, boa noite é foda, mano. Só a carteira. Pô, cara, eu não entendo, mano. Após o marco de vinculação, eles são escoltados até o local. O cara tem um matom desse, mano. Um matom desse aí, sei lá, deve ser uns 30, 40 mil. Aí os caras sabem o que é certo e o que é errado e faz questão de andar errado, mano. Pra que andar com a porra de uma viseira fumê e sei lá mais o que que ele falou que estava errado ali? Pô, irmão, você está com uma moto de 40 mil na mão, irmão. Você vai arriscar perder sua moto com a porra de uma viseira, cara? Qual da Blitz? Cada uma, velho. Fugiu da Blitz, vai pra Blitz. Meu Deus do céu. Que papelão, velho. Que papelão, velho. Que shortinho, hein, pai? Lançou o shorteco? Porra! A motoca foi liberada após ser multada por utilizar a viseira escura no período noturno e por conta da luz da placa de sua moto que estava queimada. Moleque, meteu o shortinho, mano, ó. Do verão. Os policiais recebem, via rádio, as características e a placa de uma moto Honda vermelha que se evadiu de uma viatura em Santa Felicidade em Curitiba, no Paraná. Caralho, só dá Curitiba no Paraná, hein? Não tem um vídeo do Rio de Janeiro, que sei que o Rio de Janeiro não tem um ai. Uma moto com a placa encoberta e outra sem placa. Aí, meu irmão, zumbum, tá fudido. Pode parar os dois. Para aí, vai. Para aí, pera aí. Lembra a mão, lembra a mão. O parceiro dele já fugiu. Para aí, para aí. Põe mão na cabeça, hein. Põe mão na cabeça. Porra, que parceirão, hein. O cara deixou o amigo fudido, mano. Calma a rica dessa placa aí, cara. Olha, amigo é pai e mãe, né. Amigo é meu pau, né. Fica duro, não pede dinheiro, fica perto do meu cu e não me come. A moto é minha, pô. Tá, e a placa? Que porra é essa, cara. Ah, perdeu? Aham, tá bom. Põe mão para trás aí. Tem a habilitação? Tem. Então me dá a tua habilitação, cara. Dispensa. Quê? Dispensa. Me dá um documento teu aí, pô. Aí aqui a gente tá arrumado, então. Mas a gente não sabe abordar, né? Se afasta, sei lá, cara. Se afasta, sei lá, tá sendo abordado? Se afasta, sei lá, cara. Falei que você se afastava, meu irmão. Se afasta da abordagem, cara. Trabalhador, rapaz. Sou nordestino, vim da pobreza. Eu vim aqui pra diminuir o nível do rádio. A relação de criança eu realizei, né. Que bom pra você, cara. Trabalhador. Eu também sou, tô trabalhando em fuzil. Parabéns. Não, assim, eu só acho errado porque ele só vai dar um burro de nada. Uh! Tá gravando a câmera? Pode? Não, assim, eu só acho errado porque ele só vai dar um burro de nada. Uh! Tá gravando a câmera? Pode, tá. Tem um monte de câmera gravando aí. O trabalho da Rony é mais bonito do que a que tá. Possível, Copão, Charles 06. É possível acionar o Green Shape a 06? O cara falando, pô, virou poeta, mano. O amigo dele fugiu. O amigo dele fugiu, né? Tamanho carinho que ele queria abordar. Perdeu, perdeu, mano. Mas agora você quer comparar nós com outras polícias? Tira a onda. Então, beleza. Rigor da lei. Rigor da lei. Tomou o rigor da lei. Deus dá, Deus tira. Meu Deusão, agora você corre atrás pra tirar, velho. Hã? Sirva de lição. Deus dá, Deus tira. Você, cara. A pessoa só aprende quando dói no bolso, né, cara? Infelizmente. Agora você pode postar lá. Mas eu errei. Eu errei. Eu posto o teu Instagram lá. A polícia é só dar atrás, trabalhador. Não é evangélico não, velho. Sim. Mas é o que vocês gostam, né, de... O produtor estava com a CNH caçada e não poderia estar pilotando. Quando a moto sem placa foi corrida... O babacão perdeu com razão, mano. O babaco, atalho. Porra. Põe um homem que dói no bolso, né, cara? Xô, atalho. Infelizmente. Agora você pode postar lá. Põe uma música de louvor lá. Posta o Instagram lá. Caralho, caiu no louvor, mano. Porra. Caralho, qual o problema do louvor, mano? Vou botar aqui, ó. Porra, caralho. Vou ter que botar o salmo do dia aqui. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Jó, capítulo 8, versículo 21. Toma. Sorrisão no rosto, coração cheio. Amém, porra. Jesus Cristo. Vambora. Pô, tá ligado? Toma. Você está andando errado? Curitiba no Paraná, só dá Curitiba, hein? Os policiais recebem uma denúncia de perturbação de sossego. Ao chegarem no local, verificam que se trata de uma festa e são alertados por um dos participantes que existiria uma pessoa armada e embriagada no local. Tem que mudar o apoio na situação aqui, chegou a informação agora no local da festa que tem um indivíduo aí dentro do QTH. A princípio é para ser um policial, mas a gente não tem essa confirmação. Diz que ele está alterado no QTH. Nossa, se instalou tudo. Ah, que coisa. O senhor é o dono da festa? Sim. É, como o nome do senhor? Quem que é o indivíduo que está armado na casa? Deve ser eu. É você que está armado? Pode ser eu, mas eu sou policial. É, então me deixa a funcionar aqui. Opa. Ele vê o solicitante, pessoa que fez a denúncia, abrindo a porta do carro e começa a se alterar chamando a atenção do policial. Ih, fodeu. Ela está indo lá embora? Como assim? Gosta de mexer com a mulher dos outros, né? Não, não. Deixa aí. Vai pegar o cara lá? Está bêbado? Vai dirigir bêbado? Você vai deixar? Nós estamos aqui por outra situação. Tá, então tá bom. Eu vou registrar o veículo de vocês. Dá o seu lado. Caralho, o cara está fodido, mano. Ele está travadão. Eu estou aqui por outra situação. Você está armado? Você bebeu? Sou policial. Você bebeu? Eu estou em casa. Você bebeu? Eu estou em casa. Você está armado? Então dá uma loa para comigo, então. Então dá uma loa para você. Dá uma loa para comigo, não. Dá uma loa para você. Dá uma loa para comigo, porque o negócio é assim que foi para você. Então entra fazendo minha casa aqui. Por quê? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ih, caraca. Por que? Por que? A partir de agora, você coloca a mão na cabeça. A partir de agora, você coloca a mão na cabeça. O cara está pedindo tomar um tiro, mano. O cara se mete nas confusões. O cara se mete na confusão de graça. Era só cooperar ali, ia dar tudo certo. O cara vai lá para dentro, quer chamar o policial na mão. O policial sabendo que ele está armado, mano. O cara vai dar um tiro nele, velho. Gratuito. 100% gratuito. Levanta essa mão aí. A partir de agora, você vai baixar a mão. Entendeu? Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Fica aí. Fica aí, velho. Você está vindo na minha casa. Fica aí. Vai retirar na minha casa? Fica aí, velho. Atira. Fica aí, não aloca. O cara está bêbado, saindo de região. Levanta a mão. Vai. Levanta a mão. Levanta a mão, velho. Atira. É, qualquer bebida é uma merda. Não tem jeito. Bebida é uma merda. Levanta a mão. Atira. Levanta a mão. Atira. É isso aí. É assim que eu quero você. Não alope comigo. Não alope comigo, velho. Se você entrar aqui dentro, eu vou... Então levanta a mão e vira de costas. Agora, atira de agora, vira de costas. Vira de costas. Vai ficar pequeno de ser, irmão. Vai, tira. Não, não. Eu tiro a mão. É, gente, você vai ter a mão na água. Caralho, ele está maluco. Olha a tensão do bagulho, mano. Você vai dar de costas. Vira de costas. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas. Me queima, velho. Me queima. Me queima. Vai. Xarope. Ó, vira de costas. Caralho, cara. Que bagulho chato. Ah, pô, morreto. Pô, sempre que tem esses casos assim, começa a ficar chato já, tá ligado? Pô, tá chato pra caralho. Bêbado é chato, mano. Meu Deus do céu. Como que é chato bêbado, mano? Pô, que estresse, né, velho? Pô, morreto. Vou queimar uma carninha aqui no sábado pra ver o Vinícius Juno levantar mais uma champola. Eu tô errado. Vou botar uma chopeira aqui, uma carninha. Queimar uma carninha aqui, pô. Pô, Vinícius Juno, pá, levantou a orelhuda. Eu já direto pra cama dormir. Foda-se. Eu sou assim, aqui em casa agora é o seguinte, esse é o drama. Eu chamo as pessoas aqui em casa, as pessoas vêm, ficam aqui, bebem, enchem a cara, fazem o que quiser. Eu saio, irmão. Eu saio. Tipo assim, eu não sou esse cara da curtição. Aí as pessoas que estão aqui curtindo aqui em casa, eu vou deitar, eu vou pro computador, tá ligado? Jogar um valorante, um arã. Se eu não tô no clima de ficar, eu não fico. Tá ligado? Eu não fico mais, tipo assim, pô, galera, vamos lá, vamos lá, vamos embora. Foda-se. Da última vez que teve coisa aqui em casa, uma pizza, eu fui dormir, pô. Tava cheio de sono. Não falei nada, irmão, só sumi, deitei quando eu acordei uma da manhã. Falei, caralho, que porra é essa, mano? Que horas são? Ainda tinha vagabundo aqui em casa, tá? Só pra constar também, só pra não parecer que eu sou maluco. Pô, vai, pô, é teu amigo meu, que ele, porra, resolve os problemas pra mim, né? Aí ele, ele foi pai agora, tá ligado? Aí tipo assim, ele era todo certinho, né? Ele dormia cedo, acordava cedo, caralho. Só que agora por causa do filho, mano, que eu mando mensagem pra ele quatro da manhã, ele responde, tá ligado? Porque ele tá acordado por causa do filho, né? Se fodeu. Ai meu Deus, deve ter uma mulher pra fazer escândalo, né? Eu tô de serviço, eu tô de serviço aqui. Eu respeito vocês, eu respeito. Ele não respeitou. Não vai ser esse fudinho do tipo, tomando. Quer dizer, o pai, né? Não o bandido, o bandido o cara também não é. Não o cara que desrespeitou a polícia, né? Ele tá errado. Mas a gente não tá saindo dentro de casa. Ele tá armado e bêbado. Ele sabe melhor do que qualquer pessoa. A partir do momento que ele veio aqui fora aloprar comigo, se identificando como policial árduo e bêbado, ele tá errado. Entendeu? Não é assim que funciona. O policial desmunicia e guarda a pistola que estava com o de vida. Faça o que você quiser, velho. Vou falar e vou pegar o advogado de boa assim. Pega, pega. Isso, faz isso aí. Caralho. Que papelão, hein? Tapa reto. O senhor tem interesse em representar por perturbação, né? Este à esquerda é o solicitante. Ele informa que tem interesse em representar contra o proprietário do imóvel e organizador da festa. O indivíduo armado, na verdade, não é o responsável pela residência. Esse cara tá fodido. Porque esse policial aí, se for coisa ruim, vai ficar em cima dele, meu irmão. A polícia representou como o responsável pela casa. Então, a gente vai enquadrar ele tanto na situação da alcolisada e a gente enquadra ele na perturbação do sucesso, né? Não, tudo bem, tudo bem. Não, a responsável pela festa que tava fazendo era eu. Quem organizou a festa fui eu. Eu posso também dar uma condição, não tenho problema, posso ir. Eu não tenho nenhum problema com isso, entendeu? Então, eu tô responsável por isso. Então, assim, não tenho nenhum problema. Os envolvidos foram encaminhados à central de flagrantes, onde foram enquadrados por perturbação de sossego, desobediência e resistência à prisão. O famoso não vai dar em nada. Assim, eu não sei, porque eu não tinha visto até então, entendeu? É isso que eu tô te falando. Eu não tinha visto até então. Mas quem organizou a festa que você tava responsável pela festa fui eu. O bagulho ficou feião, né? Meu Deus do céu, pegou o cara no meio do grau. Passou de uma roda. Se ferrou, se ferrou. Conduzi o motocicleta com apenas uma roda. Em apenas uma roda. O indivíduo em uma moto com o garuco da grau em frente dos agentes da Rondam, no bairro Coqueiro, em Anarindeua. É que Anarindeua de novo aparecendo aqui, Anarindeua, hein? E aí, porra? Sai, caralho! Porra, não me irrita, caralho. Tu também, porra? Sai do meio! Porra, tem os caras que são muito ruins de roda, velho. Meu Deus, como é que pode? Fico maluco com isso, cara. Porra, o cara não consegue virar um volante, cara. Que loucura. Calma, tô calmo. Desculpa, desaltei. Tiro? Alguém deu um tiro pro alto, né? Tirei pro alto só pra dar um... Teve tiro aí, eu ouvi também. Tiro foi na edição? É, merda. Foi na edição? Acho que não. É, exato, não tem isso? Não tem um vídeo de Rio de Janeiro aqui, tu pode perceber. Bizarro, né? Caralho, moleque. Inclusive, vocês viram a perseguição que você viu aqui no Rio, mano? Baca pra cima, ó. Pra achar o clima legal? Baca pra cima. Morreu os caras e morreu o policial, mano. Os caras morreram ali no Jardim Botânico? Caralho, o bagulho é horrível, mano. Porra. Que doideira. Tu viu, não? Caralho, os caras vieram... Acelerados lá da puta que pariu, mano. A linha vermelha. Porra, moleque. Chegou ali no Jardim Botânico, Siv. Porra, esquece. Olha o carro dos caras e olha o carro da polícia. O cara veio metendo o macho lá da linha vermelha pra cá e teve essas imagens. Olha isso. Olha isso. Olha onde é que eles estão vindo, viado. Ele vem de antes, né? Porque, tipo assim, aqui, ó. Aqui ele já tava sendo perseguido. Aqui é a entrada do Galeão, mano. Lá na ilha, tá ligado? Lá no fundão, ele vem... O bagulho feião, mano. Ó, ó, ó. Nossa. Aqui. Jesus Cristo, ó. Os caras fizeram essa curva aqui e capotaram pra cá. Que loucura, né, velho? Muito triste mesmo. Para, rapazão. Porra. Quando o cara apontou a arma, o cara... Pô, tem quebra-mola pra caralho. É na Nindeu, hein? Alô, rapaziada na Nindeu. Cidade dos quebra-molas? Aí, mais um. Toma. Olha aí. Um quebra-mola a cada 50 metros. Puxou a placa pra cima. Adulteraram ou remarcaram o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Bateu. Não bateu. Caraca, foi de contramão, né, mano? Não, não pegou tudo o olho, filho. Pegou a contramão, mano. Ó. Contramão de direção. Caralho, olha isso. Foda-se, moleque. É 90 por hora, mano. Posso bater de frente na contramão, é lona. Caralho. Passa, 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 passa. Passa. Affordi. Não sabe se bota o pezinho na moto, se dá tapa no curdo Caralho, obedece a porra da ordem policial, meu irmão Quer tomar uma bala? É militar com essa militar Rebarbado, belo exemplo Queria tratamento VIP Os dois indivíduos, incluindo o militar do exército, foram encaminhados ao DP onde foram atuados e presos A motocicleta foi recolhida ao pátio Os dois indivíduos foram soltos no dia seguinte na audiência de custódia Pô, que beleza O cara foram soltos no dia seguinte Eu fico puto, cara, quando é alguém assim, um cara que é militar, algum policial, alguma coisa assim O cara já conhece a lei, tá fazendo merda, meu irmão É melhor nem falar que é militar, mano Não é melhor nem falar, que isso é uma vergonha Pô, brincadeira O B seguiu durante 10 minutos do vídeo, perdi 10 minutos à toa Porra O que vai acontecer aí, cara? Ué Ué Ah, o sinal tava fechado e o cara foi embora na frente do policial Olha, olha o cara Na frente Cara, na frente da polícia passa o sinal vermelho Cadê os caras que vivem num mundo paralelo, né? Olha, os caras são meio piroca da cabeça Não incentivamos a ação de mostrar nesse vídeo e respeite a lei de trânsito Fez o grau Maneiro, deu o grau de novo Não suficiente, ele vai fazer mais um Quer ver ou não? Vai, vai ser preso Rodou Pistolão na cara Saiu de casa cinco segundos, cara Foi Deu sorte, hein? Caralho, saiu no lucro pra caralho, meu pai Pô, graças a Deus Vou ter que assistir cinco minutos Rapaziada, esse foi mais um vídeo de react aqui do canal Muito obrigado por você assistir até aqui Escreva aí no comentário a sua opinião Que isso, 27 O vídeo que vocês querem que eu traga aí num próximo episódio e num próximo vídeo Clica nos dois vídeos que eu vou aparecer aqui Continua assistindo o meu conteúdo Boa diversão aí Não deixe de se inscrever, deixar o like E continuar assistindo aí Tamo junto